A MOTA A MOTA A MOTA É melhor que nada Sabes que a malta dá para controlar os stilts e essas merda Ai que caralho Oh Tu me mataste, só para que saibas WTF Você está de pé rapaz Eu não vi o outro, o que é que eu te digo WTF 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 O que você está fazendo? Vocês são... Desculpa, é isso eu? Oh porra, tem pessoas aqui Cuidado, cuidado Um no atrás, desculpa SILENCE Eu te mataste Quem disse a flashback? Eu estou morto Foi você que disse a flashback? Eu senti por erro O meu culpa, foi minha culpa Você está atacando o scooter Um pouco a esquerda Um pouco a esquerda Um pouco a esquerda Eu não tenho um visual É meu problema Ok, eu não sei quem threw o fogo Mas você só viu ele Ele está Ele está Ele está no lugar Eu vou salvar ele Ele está no lugar Ele tá no lugar Ele entrou um vínio Ele pega algo Ele apenas tem Kevin Ele está no lugar F*** you Best play of the day It was at this moment that he knew He f***ed up I hear walking, careful I have a mini 14 now Okay that's good Guys saw me shooting a grenade There's a guy in the middle, he's going to die soon A few moments later Player, oh s*** He's here, João On the right side He's on the right side João, entra, entra, entra Cura-me, cura-me Parece que eu estou a morrer Já estou a curar, calma, calma A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A